Opa, salve, salve, mano, então aqui tô eu gravando hoje desse jeito aí, meio diferente Esse cara fez sem camisa aqui Geralmente eu gravo camisa porque a gente tenta ser mais bonito, né, na câmera Mas foda-se, mano, a gente é feio mesmo em dane-se, a gente tem que concordar com isso Caralho, acho que tem uma coisa no meu dente, véi Se liga, eu vou colocar aqui o beat nesse celularzinho maravilhoso aqui, né Music Player É esse beat aqui mesmo Deixa eu abaixar aqui, né Beleza, eu vou usar esse beat aqui mesmo E ele aí na net Ai, mano, vou tentar gravar com essa porque a qualidade é um pouco melhor A gente tá gravando isso porque é celular, vocês estão ligados, né, eu não consigo me olhar Mas aí, bora lá, eu vou mostrar aqui pra vocês, colocar certinho aqui, vocês já viram o beat e tal Vou mostrar a letra aí rapidão, vou tentar cantar um pouco assim, sem estar gravando pra eu voltar pra vocês E é nóis Primeira parte é arrumar isso aqui pra virar um estúdio, tá ligado? Pra falar, ó, isso aqui é meu estúdio e eu gravo aqui, beleza? Esse é meu trabalho, meu trampo Primeira coisa, você tem que liberar espaço, né, mano, porque foca, cara aí Ué, libera espaço, empurra a cama pra longe Tela bater no seu carregador e quebrar o carregador que fica do lado da sua cama Nossa, quase, véi Quase, 3 metros de distância Beleza, já temos o nosso estúdio, quer um carpete? Uau Vou me empurrar ali pra onde? Vou me empurrar ali pra cá sim, ó, vou ficar perto da cama aqui de boa Beleza, ontem eu falei pra vocês que eu gravava ali, mas hoje eu vou gravar no meu estilo antigo Por ontem não, esses dias Vou gravar com o meu pedestal lindo maravilhoso aí, que faz tempo que eu não uso ele Porque, não sei, não vai dar pra gravar dentro do guarda-roupa, né Foi mal, cara, eu odeio deixar bagunçado Então, como eu sei que vai bagunçar, eu pego e jogo lá do outro lado da cama, que daí eu não vejo e tá de boa O miserável é um gênio Entendeu? Eu gosto de estar tudo organizado Vou pegar o fone agora Esse fone é muito bom, na moral, tipo assim, ele é bom pra produzir e tudo mais Porém, ele é muito, digamos que, eu não sei, véi Ele é muito pequeno, tá ligado? Ele não fica 100% na sua orelha, tá ligado? O som dele é bom e tudo mais, porém, eu acho que esse aqui pra produzir não serve muito não Só pra jogar um pouco assim e falar que você tem um fone da Sony, só isso Mas, tipo, a produção não é tão, tão bom porque ele não é muito grande aqui, tá ligado? Ele não cobre 100% da orelha e tudo mais E é só esse buraquinho que precisa escutar o som Então você tem que ir nas manhã, na manhã, na manhã pra você aprender a usar esse fone aqui Então, não compre muito ele não Compre um fone específico pra isso, beleza? É nóis Esse aqui, colocar pra cá E é pra cá que a gente vai gravar, beleza? Vou tentar fazer alguma coisa pra ficar o pop filter aqui na minha frente Porque vai que eu... Não sei, eu vou usar a meia, porque a meia... Eu tô com saudade da meia, é nóis Aí, tô com a meia na mão Joga ela aqui Aqui, ó, esse é meu estúdio, mano, tá ligado? Esse aqui é meu quarto, beleza? Entra aqui, tem um negócio aí pra você jogar aqui E ser feliz Mano, tipo, eu não gosto dele muito lá, então eu... Abaixo uma lona que tem ele na frente pra ele ficar mais escurinho, tá de boa E provavelmente manda aqui algum tempo, alguns meses, alguma coisa Eu vou conseguir comprar um contador, eu vou deixar ele naquele canto ali Tá ligado? Vou pegar agora a roupa e colocar pra cá E a cama aqui continua aqui mesmo, tá ligado? Sei lá, vou tentar fazer o máximo pra conseguir gravar direito Esse aqui pra vocês, com uma qualidade melhor Vou pegar agora aqui, ó Colocar no tripé, né? Porque... É aí, eu vou colocar aqui Nossa, eu não vou acreditar Eu tava de boa aqui, mano, colocando e tal, tudo mais Vou mostrar pra vocês o que vai acontecer Ó, aqui tava clarinho Ali, ó Aquele pau ali embaixo ali, aquele negócio ali Aquilo ali, mano Acho que é por causa do vento, ó Aqueles dois paus ali, tava segurando essa lona Porque essa lona não dá pra simplesmente tirar ela A gente tem que fazer algum jeito pra gravar, né? Então eu tirava isso aqui e colocava ali em cima pra poder clarear o quarto Então eu vou ter que ir lá fora de novo Fazer o que, né? Vamos voltar aqui e tentar de novo arrumar esse negócio Pra ver se a gente consegue gravar Esse aqui tá atrapalhando muito, mano Isso aí Oh! Tchau! 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 Dois mil anos depois What the fuck Finalmente Color, color É, voltei Pode ver que fica bem melhor, mano É, praticamente é isso que eu passo todo dia pra gravar vídeo pra vocês, tá ligado? Ou pra gravar até minhas próprias músicas Tá, não precisei só pra gravar música, mas é melhor gravar assim com solzinho e tal Se dá pra iluminar geral e tudo mais Mas enfim, vamos partir agora pro que interessa Que é a parte da música Já enrolei demais, falando do que a gente precisa e tudo mais Agora vamos pra música Bom, vocês já sabem como é que grava Muita gente sabe Então, mas hoje é só um vlogzinho, tá ligado? Pra gravar música aqui Se vocês gostarem do resultado, eu posso postar ela, beleza? É nóis Salve, mano, voltei aqui, então Eu ia usar a meia aqui, como pop filter Mas o celular que eu tô gravando agora, mano Vou gravar o ódio Ele é muito bom, a qualidade do Dodge Então, não precisa de meia, mano Ia bafar mais ainda Vou posicionar aqui, ó, naquele pique Ah, tá muito Nossa Velho, esse fone aqui é minha vida, mano Tô estraigando o muco Caramba, eu fico muito viado com o cabelo assim, velho Na moral Ah, é, tem que ser assim naquele pique, viado Beleza, vou colocar um pedacinho do beat aqui Pra não ensinar aquele Que ela é esquentada, né, na letra e tudo mais E hoje nós da festa, vai virar mochete Vem cá mais um buco, a gente sai pra dar rolé E hoje nós da festa, vai virar mochete Vem cá mais um buco, a gente vê onde vai dar Vem cá mais um buco, a gente vê onde vai dar Eu e ela, coisa de burro Vem cá mais um buco Dente as duas bocas que é quem que toma Colete, colete Come, come, na nossa cama Mas que a semana nunca você me chama Anota o nome de todas que enxuto feste Por onde eu passo a minha mano, a mão para uma festa Ela me liga, mas ansiada, minha cara Agora me encara, cara, cara, ela me garante Vou fazer a honra pra gastar a minha histéria Hoje era embora, mas agora é tudo faz Já passou batido igual rola Ele gosta que não faça falta Duas séries que não reparem quando falta Porque sempre amamos os platos do piano Mas sempre é avançado É isso, sempre é avançado Beleza, já mostrei aqui pra vocês Eu vou te dar uma bugada Tomara que no outro turno não dê aquela bugada De ficar meio rouca, meio suja, tá ligado? Eu não gosto muito disso, mas bora lá Tá em A sustenido menor Ah, eu não lembro qual que é A agora Que eu tô estudando agora Agora eu sou inteligente pra teoria musical, bro É assim que grava um trap, hein, bro? Ah, que voz bugada, velho E hoje nós da fashion Vai virar manchete Fica mais um pouco A gente sai pra dar o rolé E hoje nós da fashion Vai virar manchete Fica mais um pouco A gente vê onde vai dar Eu e ela só ser tipo bomba Pedi a sua bunda é alguém que toma Fica mais uma errada na nossa cama Não esquece mais tarde, cê me chama Anota o nome de todos que hoje eu tô fashion Por onde eu passo, meu mano, eu paro a festa Ela me liga, mas na deseada é minha cara Agora me encara, cara, cara Ela me pede Tô fazendo grana pra gastar nada em cheque Hoje ela implora, mas agora eu tô flex Já passou batido e vou ao lado proete Mais um pouco a gente sai pra dar o rolé E hoje nós da fashion Vai virar manchete Fica mais um pouco A gente vê onde vai dar E a... A parte bugou Beleza, eu vou gravar outra Que precisa por precaução Não vou mostrar pra vocês de novo Mas eu vou gravar aqui e já volto, beleza? É nóis Salve, mano, voltei Então, pra vocês foi bem rápido Naquela que demorou um tempinho O que eu vou fazer agora? Eu vou gravar a segunda voz Pra quem me pergunta como eu gravo a segunda voz É bem simples É, eu gravo Escutando o beat mesmo, tá ligado? Eu vou cantando na minha cabeça a música E tipo assim Só na hora que for a segunda voz Eu falo, tá ligado? Eu vou mostrar aqui pra vocês Tem muita gente também que tem dúvida, mano Se é pra gravar com o microfone do fone, tá ligado? Não façam isso, por favor Grava com o celular que é bem melhor Vou gravar aqui cedo É tipo bomba É genkidama Nossa cama Sai de você me chama Eu tô fechou Eu parei uma festa Ria da minha cara Beleza, eu gravei aqui Uma segunda voz bem misturuca Bem merdinha mesmo Então, mano Provavelmente eu não vou conseguir Mixar a música aí da hoje E mostrar pra vocês Porque demora um tempinho Então eu vou terminar o vídeo por aqui E eu vou fazer outro vídeo daqui a pouco, tá ligado? Outro dia, quer dizer E o próximo vídeo vai ser a continuação Ou seja, vai ser eu mixando essa música Ou mostrando pra vocês os resultados, beleza? Então fica aí Se você quiser que eu lança a música aí De verdade mesmo É nóis Até o próximo vídeo E falou Se você quer ver o resultado final Deixa o like aí, mano Me ajuda muito, beleza? Falou, é nóis